Abertura Abertura Que vergonha! Já começa assim! Bom... Há vários anos que eu costumo ver TEDs e, a certa altura, vi as dentes que tinha como lema uma TED por dia, não saiba bem o que lhe fazia, porque consumia mesmo bastante. Sempre me afastinou o tom assertivo e confiante e de experto dos oradores sobre os seus temas. Daí, a minha surpresa, quando tive o contacto da organização para estar aqui hoje, porque eu considero-me uma fazedora de coisas, mas não sou especialista em nada. E então fiquei na dúvida sobre o que poderia falar e partilhar convosco. Vou tentar... Portanto, não contem com um discurso assertivo e muito confiante, mas vou tentar apenas não demonstrar que estou em pânico. e é... Olha só! Esta foi a minha publicação há quatro dias atrás. Eu espero que não aconteça e que... Enquanto fazedora de coisas, o meu percurso não é linear. E muitas vezes nem eu percebo o porquê de fazer certas coisas. Simplesmente faço-as porque sinto que as tenho de fazer. e parece que às vezes são peças soltas de um puzzle que não... Aliás, são peças soltas de vários puzzles que, no fundo, elas nunca vão encaixar. Mas é essa confiança que... Eu não acredito em coincidências, mas acredito nas deus-cidências, e então acredito que ele saberá o que faz. Então é com essa confiança que vou aceitando os desafios. Enfim, e cá estou. Começando um pouco pela minha história. O secundário... Não. A minha vida até ao secundário, posso dizer que correu bem, boas notas. Entrei no curso de cria, a primeira opção, economia no Porto. Tudo parecia estar a seguir exatamente como eu tinha planeado. Até que, depois de já estar no Porto e ter uma vida social agradável, mas a parte que me tinha levado até lá... Comecei a não me sentir identificada naquele espaço e naquilo que visualizava para o futuro. Então começaram a surgir as grandes dúvidas, a sentir que estava a falhar, uma enorme decepção pessoal. Porque se eu tinha decidido, e se tudo tinha corrido conforme queria para estar ali, então que eu gostava a correr mal. Mais do que tudo, era o receio de dar novos passos. Eu sabia que não estava bem ali, mas também não sabia para onde ir. Três anos depois, demorei um bocadinho de tempo para refletir, mas três anos depois acabei por mudar de curso e fui para a área social. Porque lembrei-me que, ou foi algo que se tornou ainda mais presente, que desde sempre tinha tido a vontade de um dia partir em missão. Eu não sabia muito bem como materializar isso, mas daí ter me dado para a área social, porque pensei que aí estaria mais perto de um dia vir a concretizar. Eu, na família, tenho dois tios missionários. Uma tia que esteve 50 anos em Moçambique e uma tia que esteve em Madagáscar. E com este tio troquei, ainda era pequenita, mal sabia escrever, e era com a ajuda da minha mãe que trocava cartas com ele. E era com grande avidez que consumia as cartas que recebia, porque ele contava não só o dia-a-dia, as diferenças culturais, mas também as dificuldades, e os pequenos gestos, aquilo que o animava, estar tão longe de casa, e isto há quase 30 anos atrás, ou 20 e poucos, uma realidade bem diferente e num mundo em que as comunicações eram bem diferentes. Então, desde cedo, não só através das cartas e da partilha dele, mas também pela mão dos meus pais, cedo tomei consciência de que a fartura, a segurança, o conforto que eu tinha não era uma realidade para toda a gente. Bom, então, com um renovado entusiasmo, fiz lá o curso na área social e terminei. E quando terminei, porque era uma população que na altura eu gostava de vir a trabalhar, população toxicodependente, subi de uma oportunidade na Bósnia, numa comunidade, em que poderia viver com eles e ver como era a realidade dentro. E eu pensava que se viria a trabalhar com essa população, eu queria conhecer o que era estar lá dentro, internado. e então parti para a Bósnia para viver com eles, com eles neste caso, porque as casas das raparigas são separadas das dos rapazes, e vivi durante dois meses lá dentro. As condições, o lema de vida lá é tudo baseado, a vida do dia a dia é baseada no trabalho, na oração e na divina providência, que é como quem diz, nós vivemos dos donativos, temos muito pouco, é um nível de vida muito básico, mas em que aquilo que é realmente essencial nunca falta. Foi, posso dizer, até hoje a experiência mais dura que tive, não havia qualquer contato com o exterior, mas, e é tipo um Big Brother mas sem câmeras, e é complicado, tudo ganha uma dimensão imensa. Mas é uma aprendizagem, e foi uma aprendizagem pessoal bastante grande também. Então, quando os recursos são poucos, eu deixo um pequeno exemplo da vida lá dentro. Por exemplo, nós não tínhamos grande luz, não tínhamos luz, e nos dias festivos tínhamos alguns mimos, por exemplo, ter manteiga para barrar o pão, ou um sumo ao almoço, ou uns reposados, por exemplo. Algo que hoje ao almoço nós tivemos em fartura. E eu era muito mais goloso do que sou hoje, e então receber os reposados para mim era açúcar. Só que lá dentro da comunidade há uma, não é uma tradição, mas há um gesto que é comum, que é de quando nós reparamos que alguém está a ter um dia menos bom, seja por que motivo for, nós deixamos qualquer lembrança, qualquer coisa, em cima da cama dessa pessoa, para quando chega ao final do dia, e ela chega ao quarto, ter um mimo que alegre o dia. Então, lá dentro, como não há muitas coisas, e não nos deixam entrar com muitas coisas, eu não tinha mais nada para dar, tudo o que tinha já tinha distribuído. E eu olhava para os reposados, desejando de os comer, e depois pensava que se os comesse, quando precisasse para alegrar a alguém também não teria nada. Então, o que antes para mim era uma barreira, uma dificuldade, era quase um sacrifício, abster-me de qualquer coisa em prol do outro, e aí, aos poucos, com estas pequenas coisas, foram leções que fui aprendendo. Mais vale, eu comecei a preferir antecipar a alegria do outro do que ter apenas 12 ou 5 minutos de prazer ali com açúcar. Este é apenas um pequeno exemplo de todas as reflexões e todos os exemplos desta vivência em comum e em comunidade de aprendizagem que eu reterei dali. Então, depois desta vivência tão intensa, e para mim foi bastante difícil voltar para cá, para a Madeira, para casa, para a vida do dia a dia, tudo me parecia que não fazia sentido. Depois desta experiência, a busca pessoal tornou-se ainda mais intensa, a busca pessoal, religiosa e espiritual, no sentido mais amplo. Então, experiências como ir uma semana para a comunidade de Tazeia, em França, ou a percorrer os caminhos de Santiago, foi algo que se começou a tornar mais comum no meu percurso e na minha busca. E comecei pelo caminho português, primeiro ano, e depois fui alargando a outros, porque precisava de mais tempo para mim própria e de um desafio maior também. Isto para alguém que não caminhava nem uma hora por dia, não estou a exagerar, eu não caminhava de todo, tinha mais de 40 quilos em cima, não estava habituada a caminhar com mochila, não fazia a mínima ideia de como iria a Santiago, mas foi algo que também surgiu de um dia ter que ir, e foi um desafio, uma aprendizagem, enfim. Então, fazer todos estes quilómetros, o máximo que fiz foram mil, mas os primeiros 100 foram realmente os mais importantes, porque foram aqueles que mostraram que eu conseguia. Depois de fazer 100, 200 ou 300 é só uma questão de ter tempo e de ajudar, mas os primeiros 100 foi assim a grande aprendizagem. E as pessoas focam muito as dificuldades, porque também é a parte mais visível, seja das bolhas nos pés, o frio, a chuva, ter sede, fome, enfim, ter poucas comodidades, mas na verdade o que fica do caminho é tanto mais do que isso. São as pessoas que encontramos, as pessoas que caminham connosco, os outros peregrinos, mas também os hospitaleiros, as pessoas que cuidam dos albergos onde ficamos, ou a população local por onde passamos, que às vezes só com um olhar, um aceno, uma palavra, nos dão um alento para o resto do dia. São novamente os pequenos gestos, as pequenas coisas que fazem toda a diferença. E eu aqui, com os caminhos, aprendi muita coisa, mas duas acho que foram essencial. A primeira é porque eu tenho que fazer o meu caminho sem me comparar com os outros. Eu fiz, bom, depende do caminho, mas se calhar o maior, eu fiz em 42 dias e peregrinos começaram no mesmo dia do que eu e acabaram 10 dias antes. Portanto, estavam eles a enviar mensagem e dizer que cheguei a Santiago e eu ainda estava bem longe de lá chegar. Mas isso não importa, eu fiz o meu caminho, fiz com o tempo que precisei. E isso acho que é uma aprendizagem bastante grande, não só no caminho, mas depois o trazer para a vida. Cada um tem o seu caminho a fazer, não tem que estar a comparar constantemente com os outros. E a segunda foi que aquilo que eu quero mesmo, eu consigo fazer. E foram muitas as pessoas que disseram, mas tu achas que tu vais conseguir, mas porquê que não vais de comboio, de autocarro? Porquê ir a pé com uma mechila, com menos condições? Não importa, desde que se queira muito, consegue-se fazer. Um dos casos que acontecem no caminho são estes pequenos gestos. Eu, por exemplo, na Via de La Plata, na Andaluzia, fazia muito calor e para libertar algum espaço na mechila deixei um polar e deixei para trás. Não me lembrei que mais à frente poderia fazer frio e viria a precisar, que foi o que aconteceu. Então tive dois dias ao frio e num dos dias depois do almoço, num restaurante, perguntei a uma senhora se havia ali naquela pequena povoação alguma loja de roupa onde pudesse comprar qualquer coisa. E ela, ao ouvir a pergunta, ela disse, espera, espera que já venha. E saí a porta fora. E voltou dez minutos depois, com uma camisola, estendei-me e disse, toma para que não passe frio. E aquele gesto dela de ir a casa buscar algo seu para me oferecer, ela sabia que eu não tinha forma de retribuir, sabia que no dia a seguir eu já não estaria ali e que nunca mais me voltaria a ver. E, no entanto, foi de generosidade completa que teve este gesto. E são estas coisas que a mim me tocam e continuam a tocar e que são inúmeras ao longo do caminho. Oi? Ok. Mas as aprendizagens não terminaram por aqui e continuam. E, finalmente, porque as coisas surgem quando têm que surgir e não quando nós queremos. E aqui, finalmente, este ano, pude partir em missão. E parece que muitas destas aprendizagens que tive para trás, as peças do puzzle começaram a encaixar. Portanto, aprender a viver com o maior desapego material, mas também o estar a habituar-me à imprevisibilidade constante, à troca de planos. Tudo foi importante nesta missão, há pouco tempo, em Timor, em que fui com um grupo para uma zona rural a ensinar português a crianças e jovens. Então, aqui, algumas das peças começam a encaixar. E a experiência em Timor, claro, foi completamente avassaladora também. E a forma como eles nos recebem. E aquilo que nós... Foi só um mês e nós ficamos com dúvidas se vale a pena, porque é tão pouco tempo e faria muito melhor se ficássemos lá mais tempo. Será que vale a pena ir assim por tão pouco tempo? Eu acho que vale nem que fosse uma semana, porque são as sementes... De certeza, eu confio que há sementes que foram plantadas, tanto neles como em nós, e nos que estão à nossa volta. E há coisas, por exemplo, eles... Os mais pequenos, nós chegamos e perguntávamos se eles percebiam aquilo que nós dizíamos, e eles diziam sempre que sim, não tinham coragem de dizer que não, com medo de sofrer represálias, porque é a realidade que eles têm no dia-a-dia. E não foi ao fim do mês, mas fazendo a comparação com o final do mês, quando viemos embora, já não tínhamos nós que perguntávamos se eles tinham percebido, já eram eles que ponham a mão no ar e pediam ajuda. Já tinham essa confiança de nos pedir ajuda naquilo que eles não percebiam e naquilo que realmente precisavam. E isto parece-me uma coisa mínima, mas faz uma diferença. Criam-se ali uma relação de confiança que não existia, e que eles aprenderam que há outras formas também de lidar e que não têm que viver naquela realidade mais repressiva. Bom, eu não sei se repararam nesta mochila que trago, não trouxe apenas como acessório, mas sobretudo porque para mim tornou-se um estilo de vida. A mochila é pequena, é prática, é útil, é transportável, mas a principal característica para mim é mesmo o ser pequena de dimensões limitadas, porque me faz lembrar continuamente que nós não precisamos de muito para viver e quando quero pôr novas coisas tenho que tirar as antigas. E este criar prioridades daquilo que quero e daquilo que preciso, para mim é uma aprendizagem que continua a ser. E o ano passado, quando foi aqui a situação dos incêndios, em que nós também tivemos de sair de casa e preparar a mochila, vi quão longe ainda estou desse objetivo e desse caminho. Portanto, o caminho é ainda longo, mas continua, faz parte. E é bom que ainda haja muito caminho para percorrer. O que virá depois, eu não faço ideia, vou vivendo conforme as coisas vão aparecendo. Tenho um foco, sei mais ou menos para onde quero ir, mas já não faço o mesmo erro de no início, quando fui para o Porto, ter tudo muito planeado, porque saí tudo completamente fora. Por isso, o que vier, como diria o poeta Daniel Faria, seja o que for, será bom. É tudo. Bom caminho! Obrigado. 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 Obrigado.